eu acho que tá cheia essa câmera porque não mas tá no no dois gigas olha ele ele tá fazendo alguma coisa olha pra lá gente ó esse vídeo aqui é para o papai é o gato preto que fica fazendo cocôzinho e eu queria ter um é cocôzinho é só fazer cocô você vai ter que limpar o jardim eu só vou ter um gatinho aí depois eu pegar minha filha depois eu vou dar eu adoro você eu vou ficar com um gatinho pode vir aqui ele tá vindo oi gatinho gatinho não vem aqui 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 abre a porta ele vai embora que não é o meu sabe porra galera eu não sei se sabe que me ci o que Tchau! Tchau! Eu tava fome, tá? Ah, dá alguma coisa. Só pra cagar, né? Ô, cabelo. Olha lá. Ô, o carona é do além. Ô, depois você volta, nem responde. É do além. É o carona do além. Tchauzinho! Só para cinemas.